Hoje a gente vai dar 3 dicas de harmonização pra você curtir os jogos do Brasil na Copa. Fala pessoal, pra quem não me conhece, eu sou Amanda Henrique, jornalista e sommelier de cervejas e editora da mariaservada.com.br que traz todas as informações do mundo da cerveja artesanal pra vocês. Hoje eu vou dar 3 dicas de harmonização pra você colocar ali na mesa, durante o jogo do Brasil e trazer os seus amigos pro universo da cerveja artesanal como quem não quer nada. Pra esse vídeo a gente contou com a parceria do Macro e a gente vai agora lá comprar os ingredientes pra nossa harmonização de hoje. Ah, não esquece de assinar o canal e deixar um like aí, tá bom? Enquanto eu vou lá. Pra nossa harmonização da Copa a gente veio aqui no Macro, onde a gente vai comprar as cervejas e os ingredientes. O Macro é um atacadista que também vende no varejo, pessoas físicas também podem comprar aqui, não precisa de cadastro, não precisa de nada. Você também pode usar todos os cartões de crédito e débito pra comprar aqui, os preços são bem interessantes. Hoje a gente tá na unidade da Barra da Tijuca, que tem uma seleção bem bacana de cerveja artesanal e a gente vai em busca dos nossos ingredientes para a harmonização. E agora a gente vai preparar a harmonização pro jogo. A gente tem 3 dicas pra vocês prepararem aí a mesa na hora da torcida. A nossa primeira sugestão são pra aqueles petiscos mais comuns, tipo os petiscos de boteco. Aqui a gente trouxe um amendoim e sugerimos a Asiama Pilsen pra harmonizar. Ela já foi considerada uma Premium American Lager, mas recentemente ganhou uma medalha competindo com as melhores German Pilseners no mundo. Na harmonização, o que você vai fazer aí em casa ou na casa dos seus amigos, que tal propor uma nova experiência com cervejas puro malte acompanhando aquele jogo especial? Com aroma cereal, amargor baixo e essa refrescância, essa carbonatação na boca, elas ajudam a limpar o palato daqueles salgadinhos que a gente costuma comer no boteco, mais gordurosos. Como eles também não têm um sabor muito acentuado, como por exemplo os amendoins, e aqueles biscoitinhos que a gente coloca na mesa, salgadinhos, elas fazem com que a comida não perca o sabor. A segunda harmonização tá ficando um pouquinho mais complexa. Aqui eu tenho salame e copa, mas você também pode testar outros embutidos com a dica que eu vou dar aqui, que é uma Session IPA. A IPA, India P.O.E., é uma cerveja geralmente mais alcoólica e bem mais amarga. As Session IPAs são cervejas amenizadas relacionadas a esse estilo. Aqui eu tenho uma cerveja com um amargor mais acentuado do que uma American Lager, do que uma Pilsner, mas uma cerveja leve, com 3,9% de álcool. A All Session Citra é uma cerveja mineira, a gente também encontrou lá no macro. E por que essa harmonização dá certo? Porque o amargor vai interagir muito bem com a gordura. Então você vai sentir aquela sensação de que os embutidos estão derretendo na boca, a cerveja vai ficar menos amarga e isso tudo vai virar uma experiência que se complementa. Pode ser que você traga um dos seus amigos para o mundo do amargor, ou seja, o mundo das cervejas artesanais mais amargas do que o convencional. Eu também tenho direito de experimentar as próprias harmonizações? Tá pensando o quê? Os colecionadores de copos, esse aqui é o IPA Glass. É um copo especial para IPAs. Se você está começando no mundo da cerveja artesanal agora e vai provar uma Session IPA, se dedica aos aromas dessa cerveja. Ela vai trazer um cítrico, ela pode trazer também um pouco de frutas amarelas. E imagina aqui o uso nos embutidos, né? Imagina limão com salame, por exemplo, que é uma coisa muito comum que a gente faz. Essa cerveja pode trazer essa combinação na sua boca. Deu muito certo isso aqui. A nossa última harmonização é super diferente e eu vou aproveitar também o espírito de festa junina. Eu vou sugerir um queijo coalho acompanhado de mel e uma bela triple. Aqui a gente está falando da Teresópolis Triple. Ela tem 9,5% de álcool. As triple são cervejas mais adocicadas, elas têm esse teor alcoólico mais elevado. E para aquelas pessoas que falam que não gostam de cervejas amargas, talvez essa triple seja uma boa porta de entrada para quem está começando nesse universo. Aqui a gente pode esperar aromas de especiarias, aromas florais, mas principalmente esses aromas adocicados. E aqui na combinação do queijo coalho com mel, olha, vai ficar perfeito. Muitos dos meus amigos entraram no universo da cerveja artesanal pelas belgas. Então fica a dica. Gente, uma harmonização fácil, barata e muito diferente. Ficou excepcional com essa triple. Você também pode testar aí com as Belgian Golden Strong Ale. Fica sensacional. As propostas estão aqui, mas eu preciso testar se elas vão funcionar, né? Então, hoje tem jogo do Brasil. Vou correr para a casa dos meus amigos, vou levar algumas dessas harmonizações e vamos ver no que dá. E não esquece, se você quiser torcer pelo Brasil curtindo essas harmonizações, é só passar lá no macro, onde você vai encontrar os melhores preços, tanto no atacado, quanto no varejo. A torcida já está pronta e agora a gente vai curtir o jogo com os nossos amigos. Não esquece de assinar o nosso canal e dar um like nesse vídeo. E tem muito mais vídeo aqui no nosso YouTube para você, fechado? E até comenta. Tchau, gente.